Fala galera, tudo bom? Cara, esse vídeo de hoje eu vou falar especialmente de uma carta que é o herói de coração do fogo interior, o fogo interno, o Half-Fire. Não lembro nem o nome dele pra você ver, mas é uma das minhas cartas preferidas no sentido de que que criatura incrível, que criatura incrível. Quando ela saiu a primeira vez, eu fiquei na minha dúvida porque a gente já tinha o maroto da cacofonia, né? Aquele cacófono. E o cacófono faria a mesma coisa, ele se auto-sacrificava e tudo mais. Porém, o Valiante gerou uma melhoria nessa carta que é bem significativa. Então, eu comecei a testar essa carta, inclusive fiz até postagem no Twitter falando assim quem é melhor, ela ou o Sol Scarmesco? Sol Scarmesco pra mim, ele tava ficando muito desatualizado. Porque, o que é que acontece? Lembra que eu falei ontem que o teto pra entrar no Monohead, num agro com vermelho, é teu haste? Beleza, o Half-Fire não tem o haste, mas ele é agressivo. Ele é agressivo. Muitas vezes meu oponente ali com 3 de vida, eu comprei ele no late game e consegui subir, então, ou o cara, enfim, ele ia finalizar o jogo. E aí eu separei pra vocês aqui dois jogos em especial, eu tinha separado só um, mas hoje de manhã eu tive outro que eu achei sensacional. Esse primeiro jogo aqui, ele foi muito interessante e ele mostra muitas vezes como ignorar o Half-Fire é perigoso. Joguei o Half-Fire, beleza. Bora ver o caminho que esse jogo gera. Um deck justamente com o RW, eu não gosto de pegar esse deck porque ele tem muito exílio, então eu entreguei pra... pra o meu jogador aí, ó, o que ele poderia dar. Eu joguei o Emberhardt, ele tirou o Emberhardt, ele optou tirar o Emberhardt, e aí eu comprei justamente agora o que eu queria, que era o flinger, o sacrifício. Sempre deixando a mão na verde, né? E olha só... Eita, danarão, motona aí, mas tudo bem. Aí começam os efeitos, aí ele opta, ó, por tirar justamente o Menifold. E aí é onde o jogo se fecha. Eu vi que dava pra deixar ele com 5 de poder, porque eu já sabia o que tinha no topo, né? Aumentei, Half-Fire finaliza o jogo praticamente sozinho, né? Com o flinger que sua jogada, 15 de dano cravado, cara. E eu penso, que carta, que carta absurda. Não só feliz por esse jogo, aí eu vou pra outro jogo aqui que eu fiz agora há pouco, que eu falei assim, eu não ganho, não ganho mais isso aqui. Cara, você levar essa jogada do Convoke, você não volta. Poucas partidas eu vi você voltar. E eu voltei. Né? Uma mão com bomba, fling... Era uma mão muito boa, só que a mão dele... Olha o que ele fez. Olha o que esse cara fez. Turno 1. E eu estava... Eu não estava começando. Né? Ele estava no keep. E aí no turno 2, ele já fez o 4-4. Eu fiquei, caramba, velho. Não dá pra ganhar esse jogo, mas... Eu prometi a mim mesmo, depois do Nacional, que eu iria acreditar até o fim. Fez efeito. Joguei o Ember Hart, porque eu precisava conectar de alguma maneira o 5 de dano. E aí ele começou a... A coisa começou a crescer mais ainda. Onde foi o erro dele, talvez, aqui? Foi em 2. Ele cresceu muito o Ordem. Inclusive tirou vários bloques. Até aí tudo bem, mas ele resolveu atacar com a Errant. Ele resolveu atacar com a Errant. E esse ataque foi sofrível pra ele, porque na volta foi justamente, né? Fiz a land e bati. E ele não bloqueou o Red Fire. Ele não bloqueou o Red Fire. Aí eu acho que onde foi... Eu bloquearia o Red Fire automaticamente. Tem que respeitar esse ratinho. E aí... O Red Fire cresceu sozinho. Até ignorei o Ember Hart, né? Fazendo 7 de dano. Deixando ele com 13. Finalizando o jogo. Então, galera. Respeita o ratinho, porque ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo. Fica essa lição de hoje. Tchau, tchau.